Agora ela tá dando um trato ali. Olha que bacana. Tá ficando bonita, hein? Muito bom. Bom, minha vez de perguntar agora. Já vai. É? O que é... Não. É, sou eu. O que é o que é... Ah. Será que eu faço esse? Oi. Não, não vou fazer esse não. É... O que que está errado... O que que está errado... Na palavra... Na palavra... Paulatinamente. Paulatinamente. Isso. O que que está errado... Tem que fazer esse ponto agora. É. Na palavra... Paulatina... Você sabe, em casa... Paulatinamente. O que que está errado... Caramba. Hein? O que está errado na palavra... É. Paulatinamente. Paulatinamente. O que que está errado... Que saco, tá surdo... Na palavra... Ai, meu Deus, eu tenho... Não precisa brigar comigo. Eu sou um animalzinho em extinção. Não. Eu acredito. Nós estamos se acabando... Eu não tenho a briga comigo. Meu Deus do céu. Daqui a pouco só vai restar folhas de louro. Ai, meu Deus. Paulatinamente. Não fica assim. Está carente hoje por causa da matéria? Então me dá uma dica. Paulatinamente. Uma dica, Loro. Chama a dica, por favor. Faz assim, Loro. Uma dica, Loro. Depois do break, eu dou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hoje não vai dar certo. Ai, eu quero uma dica só. Por favor. Eu vou ali, já vou. Eu vou ali, já vou ali, já vou ali.